Oceão Celeste Oceão Celeste Oceão Celeste A praça é calçada de ouro que luz Em ti essas coisas são muito gloriosas E és toda cheia da paz de Jesus Da paz de Jesus, da paz de Jesus E és toda cheia da paz de Jesus Jamais haverá em ti noite alguma Teu grande luseiro perpétuo será Sem a luz do sol, nem de estrelas ou lua A glória de Cristo te aluniará E mexe a esperança e o sol verdadeiro Os santos e anjos do céu entrarão Refira da frente Jesus o Cordeiro Com Ele pra sempre ali reinarão Ali reinarão, ali reinarão Com Ele pra sempre ali reinarão O que grande festa nos é concedida Com a mesa posta espera o Senhor E todos inscritos no livro da vida E queixa da morte não tem mais demor De todos que foram por Cristo comprado O lindo cortejo com morto será Que Deus que há dado o Seu Filho amado Com Cristo na glória os consolará Os consolará Os consolará Com Cristo na glória os consolará Com Cristo na glória os consolará Ceca da morte não tem mais demor Com Cristo na glória os consolará Com Cristo na glória os consolará O que é o que é o que é?